Um homem morreu num traje com acidente que aconteceu por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira Foi lá em Santa Cruz do Capibaribe, lá no sítio Cacimba de Baixo A vítima, o natalício Amaro da Silva, tinha 52 anos de idade Possivelmente ele perdeu o controle da moto ao passar em um quebra-mola Trafegava com a motocicleta em uma estrada de barro Infelizmente foi encontrado morto lá no local Estou aqui com o Daniel, enteado da vítima Daniel, quem foi que encontrou o corpo dele, amigo? Quem foi que encontrou? As pessoas lá da região e foram avisar minha mãe Aí eu fiquei sabendo, moro lá em Vertentes Aí no mesmo instante que eu fiquei sabendo, eu caminhei para lá e cheguei lá e encontrei minha mãe Situação agoniada pela situação, mas chegamos lá para acalmar ela E logo em seguida o filho dele chegou, que está ali dentro E estamos aí, esperando liberar o corpo para levar Ele vivia com a tua mãe tem quanto tempo, Daniel? Cerca de 16 anos Ô Daniel, inclusive ela falou com a imprensa lá no local Disse que ontem à noite ele estava bêbado Queria sair na moto, ela disse que não Guardou a chave da motocicleta justamente para evitar que ele saísse na moto Mas aí ele conseguiu, não sei como, uma chave reserva E aí conseguiu sair, não sei se fez ali uma ligação direta Mas enfim, ele conseguiu sair na motocicleta E hoje só chegou para ela a notícia da morte dele, amigo? É justamente, ele tinha bebido ontem, dormiu na casa do filho Quando foi hoje de manhã chegou e queria sair para beber mais Aí ela foi, pegou a chave, guardou, escondeu, só que a ignição vem com duas chaves, né? Aí a chave reserva ele guardou e só ele sabia onde era Aí quando ela estava lá indo atrás de botar comida para os bichos, para os animais Ele foi lá, escondeu, pegou a chave reserva Aí ele escutou só na hora que ele arrancou na moto e foi-se embora Foi-se embora, com poucos instantes chegou só a notícia Ô amigo, e ele estava de capacete? Não, sem capacete Aí é quase sempre, né? O cara não resiste Porque acidente de moto, quando você perde o controle, enfim, qualquer que seja A queda, a probabilidade maior é você cair de cabeça, né? Justamente, foi o que aconteceu Ele passou em alta velocidade no quebra-mola lá, perdeu o controle A moto saiu sem controle, derrubou ele no chão, ele bateu com a cabeça Traumatismo crâniano e tá nós aí esperando sair o corpo dele, né? Será que não quebrou o pescoço? Aí eu não sei, vai saber, eu acho que quando sai o laudo ali, né? Sai o laudo da perícia ali, aí vai saber se quebrou o pescoço ou se foi só traumatismo Aí vai ver quando sair Ô Daniel, passou a noite na farra e aí justamente o fato de hoje ainda ter chegado Mamado, aí tua mãe resolveu guardar a chave da moto? Isso, justamente, ele bebeu ontem à noite Só que ele dormiu, chegou na casa do filho dele, não sei a hora, acho que tarde da noite E dormiu lá, aí o filho dele disse que hoje de manhã ele saiu Eram as seis horas, saiu, aí chegou lá na casa onde ele morava com a minha mãe E queria sair pra beber mais Aí é queimadão, né? De ontem, não tinha passado ainda o efeito E queria beber mais, aí aconteceu isso Tem que evitar, pegar em carro, pegar motocicleta, enfim, não pode misturar álcool com direção, né irmão? Nunca deu certo, nem nunca vai dar, né? Nunca deu certo, nem nunca vai dar Bebida e direção e volante de moto, nunca deu certo, nem nunca vai dar E tua mãe, ela só queria evitar o pior? Justamente, só que tentou evitar, mas não conseguiu, né? Ele usou de má fé e foi lá, procurou a chave que só ele sabia onde estava E quando ela saiu pra ir cuidar dos animais, ele montou na moto e foi embora Amigo, e ele deixou quantos filhos? Só deixou só um, o rapaz que tá ali dentro Só um Mas apesar de você não ser filho dele, né? Apenas ser enteado, mas o respeito, a consideração como se fosse realmente seu pai, né? É, justamente, justamente A gente sente muito, né? Mas tem o que fazer, mas não É só fazer o procedimento, enterrar e lamentar, hein? Morava lá no sítio Cacimba de Baixo mesmo? Ele morava, eu sou de Vertentes Mora lá em Vertentes, né? Isso, justamente Nosso sentimento de pesar, viu, amigo? Obrigado mesmo Pena, né, gente? Daí cidadão, 52 anos de idade Natalício Amaro da Silva, que acabou perdendo a vida, vítima desse acidente Ocorrido por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira Lá na cidade de Santa Cruz do Capibaribe Na zona rural, sítio Cacimba de Baixo Corpo Encaminhado aqui para o IML de Caruaru As imagens são de Luiz Henrique Repórter Adielson Galvão